Fala, camada de viseira arranhada, beleza? Totalizando cerca de 800 mil visualizações, é isso aí mesmo, quase 1 milhão de views. Eu vou fazer aqui uma retrospectiva das dicas especiais que a gente e a Riffel trouxemos para o canal no YouTube e também aqui pro Instagram. Vamos fazer tipo um top 5, beleza? Com as principais dicas. Então vamos começar com o primeiro vídeo. E no top 1 nós temos corrente com ou sem retentor, qual a melhor, com 196 mil visualizações no vídeo no YouTube. E nesse vídeo a gente trouxe um especialista aí da Riffel pra explicar pra gente a diferença entre as duas correntes e qual é o melhor tipo de uso pra cada uma delas. E Arthur, aqui com a gente a gente tá com um kit, né, que já tem o retentor aqui, né, a gente tá mostrando aí em close. Quando que a gente usa então o kit com a corrente com o retentor? Então, Seco, para os motociclistas que gostam de viajar, ó, eu gosto, hein, que não queiram estar sempre nas oficinas ajustando a corrente, a gente recomenda o kit com o retentor, especialmente pros motoboys. Como eles não têm muito tempo pra ficar parando em oficina só pra ajustar a corrente, a gente recomenda o kit com o retentor. Ele tem um custo maior, com certeza, mas esse custo se justifica com a redução do tempo de manutenção. Você vai parar menos vezes nas oficinas pra ajustar a corrente. E a vida útil dele é maior do que um kit titânio sem retentor. No top 2, nós temos o kit transmissão com barulho O Que Fazer, com cerca de 70 mil visualizações. Nesse vídeo a gente também trouxe um especialista pra ajudar a gente a identificar os barulhos que saem da relação da moto e o que fazer pra resolver esse problema. Ponto, ponto. Falta de lubrificação causa engripamento das placas externas da corrente. Então toda vez que a corrente vai entrar na coroa e ela vai sair, ou ela vai entrar e ela vai sair do pinhão, ela vai estar engripada, ela vai estar trancada. Outro fator também são os roletes internos da corrente danificados. A falta de algum desses roletes também causa um barulho excessivo em todo o kit de transmissão. Já no top 3, nós temos um vídeo um pouco mais técnico, que é a caixa de direção cônica ou esférica. Qual a melhor? Com 48 mil visualizações lá no YouTube. Bom, esse vídeo é um pouquinho mais técnico porque a gente fala sobre a caixa de direção da moto, que fica no guidão da moto, que deixa o guidão um pouco mais duro num tipo e deixa o guidão um pouco mais solto no outro. Lá no YouTube a gente explica bem sobre a diferença de cada um e quando é melhor usar um e usar outro. As motos de baixa e média cilindradas, elas vêm originais de fábrica com a caixa de direção esférica. Esférica. E quem esférica? Porque ao contrário da caixa cônica, a esférica ela possui pequenas esferas que fazem com que a caixa deslize pelos lados. Para um trânsito urbano, motos de baixa e média cilindrada... Motos do dia a dia aí, vai. Exatamente. A caixa esférica ela é mais recomendada. Por quê? Como ela tem menos área de atrito, ela te fornece uma pilotagem mais suave. Principalmente no trânsito trancado das grandes cidades aí. Ou seja... Você tem que até... Vai andar... Costurado no meio do trânsito. Vai andar meio que em baixa velocidade e vai ter que ficar mexendo muito o guidão para lá e para cá. Ela vai trabalhar um pouquinho melhor. Exatamente. Todas as peças são fabricadas em aço carbono, temperadas e sementadas. Um diferencial da caixa de direção esférica da Riffel é que ela não vem com as esferas soltas. O mecânico não precisa passar a graxa e montar esfera por esfera. Uma por uma. Ela vem com colar, com todas as esferas fixas nesse colar, facilitando a montagem. E no nosso top 4 com 41 mil visualizações, nós temos o vídeo O que usar para lubrificar a corrente da moto. E nesse vídeo, é um vídeo onde a gente respondeu várias perguntas de vocês que foram feitas nos outros vídeos. E tinham perguntas como essa. O que usar para lubrificar a corrente da moto. E se eu posso usar querosene para lubrificar o kit de transmissão. O seguinte. O Francisco Silva perguntou. Lavar a relação como? Desengripante, óleo diesel. Fala Francisco. Beleza? Então. A Riffel recomenda a utilização de desengraxante. O desengripante, pelo menos eu compreendo, que não é feito para limpeza. É feito para você destravar um parafuso. Até em últimos casos, se você não tiver outro lubrificante para a corrente, usar aí para quebrar um galho. Só para não rodar com a corrente seca. Beleza. Mas para limpeza, eu não recomendo. O óleo diesel também não. Porque ele pode acabar até danificando algum retentor da roda, alguma peça de borracha. Como ele é um solvente mesmo, ele é um combustível. Ele pode acabar danificando, ressecando retentor de roda, ressecando ventil. Pode escorrer para dentro do buraco, do raio da moto. Acaba ressecando a câmara de ar. Então a gente não... A Riffel não recomenda a utilização de querosene ou de óleo diesel. O diesel é realmente um desengraxante específico para a limpeza da corrente. Temos uma pergunta aqui que é um pouco polêmica até. É do Nathanael Rebouças e ele pergunta o seguinte. É arriscado lavar com querosene? Lavar corrente? Isso. Aí a gente tem uma pergunta que vai gerar um pouco de polêmica. Acho que vai ter até gente me xingando aí. Mas vamos lá. Lavar com querosene, principalmente na corrente com retentor, a Riffel não recomenda. Justamente pelo anel O-Ring. Vou falar que eu já utilizei. Quem nunca? A moto já faz um bom tempo. Já utilizei muitas vezes querosene com ajuda de pincel, uma escova de dente para você fazer uma limpeza mais profunda. Mas o que eu pude observar é que com o passar do tempo a corrente vai trancando. Ou seja, o anel O-Ring vai estufando. E retentor de roda que impede a entrada de água nos rolamentos, ele vai começando a ressecar, vai começando a rachar. Então, a utilização de solvente químico nunca é recomendada. E o quinto é o nosso top 5. Ele poderia ser o nosso primeiro, pois ele tem quase 350 mil visualizações. É o vídeo 10 mitos sobre motos. Desmistificados, digamos assim. Nesse vídeo a gente também respondeu várias dúvidas e vários mitos que são falados em oficinas e no mundo de duas rodas. E até desmentimos aquele mito da troca de óleo a cada mil quilômetros. Então vamos aí para o primeiro mito, e um mito bem curioso. O filtro de ar aberto ou substituído por uma meia fina, ele aumenta a potência da moto? Pode utilizar, a gente pode fazer isso? O visual é bem bacana. Está bem discreto lá na moto. Fala pessoal, beleza? Então, a cor meia fina eu nunca vi. Na sabedoria popular, o pessoal acha que tirando o filtro de ar e a moto puxando mais oxigênio, dando aquele onco um pouco mais grosso ali, que a caixa de filtro faz, o pessoal acha que a moto acaba andando um pouco mais. Ela só vai queimar mais combustível e você vai ferrar o seu motor. Eu tenho que trocar o óleo da moto a cada mil quilômetros? Religiosamente a cada mil quilômetros. O pessoal tem essa regra. Seco, eu já joguei muito dinheiro fora seguindo isso aí. Talvez até uma sabedoria aí dos motociclistas mais antigos. Hoje os lubrificantes têm um pacote aditivo cada vez maior. Os motores cada vez com mais tecnologia e com materiais melhores. Então, a primeira troca de óleo, a moto zero quilômetro, geralmente é recomendada a cada mil quilômetros. A segunda, terceira, quarta troca, você pode fazer conforme o manual da moto. Tem motos que recomendam trocar a cada dois, a cada três. Tem motos aí que recomendam trocar com cinco, seis mil quilômetros. Sim, a 500X aqui, a minha é seis mil. A nova, doze, dependendo do período até. Sim. Tudo isso seguindo o que a gente falou antes. A especificação do óleo, essa montadora recomenda um óleo semissintético. Um sintético usa esse óleo, é um pouquinho mais caro, mas você vai estar cuidando do seu motor aí a longo prazo. Do jeito certo. Então, é mito a cada mil quilômetros, né? Cada mil quilômetros é mito. E essa foi a nossa retrospectiva Riffel Motor Rede de 2020. E nós já começamos 2021 com tudo. Você já assistiu o nosso vídeo sobre buzinas? É isso aí. Nesse vídeo a gente fala sobre a buzina da moto, mas a gente ensina uma dica bem interessante. A dica de como regular o timbre, o volume da sua buzina de uma forma super fácil. Então assista aí no canal Motor Rede, beleza? 2020 tá vindo com tudo e ainda vai ter muito mais dicas sobre motos aqui com Motor Rede e a Riffel junto, beleza? Então vá mais longe, vá com o Riffel e deixe aí o seu like, o seu comentário nesse vídeo aqui também, beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!